Olha só, gente, notícia do Cardinô aqui. Cardinô na tribuna bate recorde e atende seis pontos na Grande Recife. Mas as informações atualizadas, que a gente vai trazer aqui os números atualizados, são que o Cardinô alcançou o segundo lugar de audiência por alguns minutos. Essa notícia do AldiPE, olha só. Tá aqui o notícia do Cardinô. O apresentador Josley Cardinô segue batendo recordes e atrás de recordes da audiência. Na TV Tribuna, a parceria com a banda em Pernambuco. Desde que estreou na emissora, levou os índices da forma astronômica. Adiantamos aqui, sua estreia no dia 12 de julho bateu 3,3 pontos recordes, que já foi superado de acordo com o usuário Luizão Bande. No Twitter, o programa do Cardinô atingiu os expressivos 4,5 de média e quase 6,5 de pico. Em um dos seus momentos de maior audiência na contagem do Minuto a Minuto, o Cardinô tem um empate técnico no segundo lugar junto com a TV Jornal e a TV Clube. Ao meio-dia 24, o placar era de 11,5 para a TV Globo, 6,2 para a TV Clube, 6,1 para a TV Jornal e ao meio-dia 32, a tribuna Cardinô atingiu o terceiro lugar com 7,3 para a parceria da Record TV com 5,9 e para a Cardinô, a tribuna 5,4 para a TV Jornal com exibição do Por Aqui com o Fábio Araújo. A audiência está pau a pau, gente, está um atrás do outro. E tem aqui os números também que eu peguei do Aldi PE no Twitter. Olha só, gente, presta atenção, em Recife, 22 de julho, hoje, a meio-dia 50, a Globo Recife estava com 9,8, TV Tribuna 4,7, TV Jornal 4,4 e TV Clube 3,6. A gente está aí via Aldi PE. Olha, tem um comentário aqui do Guilherme Lira e tem do Gilson. O Gilson, gente, ele comentou também nesse post, para quem não sabe, o Gilson também fazia jornal ao vivo. Abraço aí para o Gilson. Acho que é Gilson Oliveira o nome dele, faz tempo que eu falei com ele. Tá aí, abraço para ele, tá certo? Tá aí, notícia completa do Aldi PE. Sucesso aí para o Cardinô, está alcançando aí vários réculos da audiência, faturamento e etc. Lembrando que a gente deu a notícia aqui com exclusividade sobre o Moab Augusto, que ia voltar com o Brasil, gente. Tem um perfilzinho aí no Twitter que está pegando as notícias aqui do Fala Mais, dizendo que é exclusiva lá, não vem não. Aqui não, violão, aqui não. Tá aí, não se completa do Aldi PE. Tá aí, não vem não.